A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na tarde da quarta-feira, 18 de maio, integrantes da comissão formada na última audiência pública sobre segurança do município de Itapes participaram de uma reunião na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Vereadores e o prefeito Silvio Rafael participaram da reunião que teve como objetivo trazer um reforço para a Brigada Militar e Polícia Civil de Itapes. Podemos definir que foi uma boa reunião, trouxemos alguns pontos que a gente vai começar a discutir a partir de agora. Não saímos com o resultado que a gente queria, quer conseguir mais policiais para a nossa cidade. Foi nos negado e foi deixado bem claro que no momento não tem como vir o efetivo. Mas saímos com algumas expectativas de que poderemos conversar, quem sabe, para conseguir horas extras para os policiais que aqui estão. E também o prefeito sugeriu a patrulha intermunicipal, que ela viria, pegaria PMs aonde tem e em alguns momentos estaria andando e fazendo um trabalho mais forte dentro da cidade. Essa patrulha, isso deve de acontecer. E o que foi nos pedido pelo Tenente Coronel Porto, assessor direto do Secretário de Segurança, e depois no finalzinho tivemos a satisfação de estar com o Secretário de Segurança, é que nós, políticos, temos que fazer uma forte mobilização, pois está indo lá para o governador Sartório um plano de segurança emergencial para o nosso Estado. E eles pedem que nós façamos uma corrente forte para que esse plano seja aceito. Se esse plano for aceito, os concursados, que são em torno de 2 mil, devem ser chamados para fazer o curso e, então, ser distribuídos aos municípios onde TAPES deve ser um dos municípios da linha de frente pela sua extrema urgência que se faz a necessidade de mais policiais para TAPES. O que que eles disseram? Não há possibilidade de efetivo maior agora nos próximos dias. Então, vai ser questão de inteligência, de uma volante formada entre os municípios próximos e que vai fazer várias incursões sem avisar onde fazer e esse é o resultado. Não tem, a curto prazo, esperança de que mude o quadro efetivo e nós vamos continuar fazendo pressão.